Quando sua esposa não te apoia no seu sonho, que medida tomar? Olá, espero que esteja maravilhosamente bem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei às pessoas, se você estivesse frente a frente comigo, o que gostaria de saber? E aí nós criamos Gamonal Responde. Você faz as suas perguntas e eu terei o maior prazer em responder, ok? E nós selecionamos aqui algumas perguntas incríveis para poder eu fazer o meu melhor e responder para vocês. Comprei seu livro, estou esperando chegar. Gostaria de saber como faz para ser tão tranquilo emocionalmente. Minhas emoções vão de 8 a 80 em segundos. Primeira coisa é estudar o livro quando ele chegar, porque eu falo muito de inteligência emocional nele. Tem um capítulo com mais de 120 páginas só sobre a mente. Como dominar a mente, entender a mente e como cocriar usando a sua mente. Só um capítulo, tem 128 páginas dentro dele. Então é estudar, é entender e ter inteligência emocional. É usar as suas emoções de forma inteligente. Depois de um certo tempo, quando você entende certas coisas, você começa a ficar mais tranquila. O pêndulo, ele mexe menos. Você vibra mais no seu centro. Você está mais conectado consigo mesmo. Então você não tem movimentos bruscos que acontecem na vida. Você não tem esse 8 a 80 lá em baixo. Você está aqui, está aqui. Você está feliz, estou chorando. Não tem mais isso. E isso só acontece com autoconhecimento, com autodescobrimento e com a sua própria evolução no dia a dia. Você precisa entender. Expansão da consciência faz com que você tenha tranquilidade mental, inteligência emocional. Quando sua esposa não te apoia no seu sonho, que medida tomar? É uma pergunta... delicada. É algo assim... Eu tive isso no início dos meus sonhos. A minha esposa não me apoiava, mas também não me atrapalhava. Ela só não entendia o que estava na minha cabeça. Porque a gente quer que a pessoa apoie, mas a gente mesmo, às vezes, não sabe o nosso sonho, o nosso desejo. Então, quer que o outro nos siga de olho fechado. Então, o que eu diria, qual a medida tomar? Segue os seus sonhos. Crie resultados e mostre para ela. E aí ela vai entender. Ela vai olhar e vai falar assim... Poxa, está dando certo isso que você está fazendo. Como que é? Me explica melhor. Porque não adianta você tentar mudar as pessoas. Eu posso até obrigar um cavalo a ir até o rio. Mas eu não posso obrigá-la a beber água. Você jamais vai conseguir obrigá-la a entender isso. Ela precisa querer mudar. Já viu aquela expressão que eu sempre digo aqui? Não ajude quem precisa. Ajude quem quer ser ajudado. Por quê? Nem todo mundo que precisa, dentro do teu ponto de vista, ou seja, que você acha que precisa, quer. Então, não adianta você ficar forçando a barra para a pessoa evoluir. E no caso, sendo esposa, é mais complexo. Porque ela está sempre com você, está ali, etc. Mas faz o seu sonho. Vai para cima dele. Concretiza alguma coisinha que você possa mostrar e falar, olha amor, eu preciso da sua ajuda. Sabe? Sempre com carinho. Tenha DRG. DRG significa discutir relação de forma gostosa. É uma discussão de relação gostosa. Não na hora que você está puto, revoltado. Você não me ajuda. Você me abandona. Não é isso. No momento, depois de um sexo gostoso, na hora que você está tomando um banho, batendo um papo gostoso, teve um dia maravilhoso, você senta e fala assim, vamos ter uma DRG? Vamos conversar sobre tal coisa? Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Eu quero que você me acompanhe nisso. Eu fico muito mais forte com você. Eu fico muito mais feliz com você. Então, é melhor do que cobrar ela porque ela não quer te ajudar. Ok? Como você controla as suas emoções? Você não controla. As emoções são instantâneas. É um gatilho rápido que vem em cima da compreensão que você absorve. O que você controla são as suas atitudes depois que a emoção veio. Você não tem como controlar as suas emoções. Você pode até raciocinar sobre a emoção que você está tendo e fazer com que ela diminui. Porque no momento que você questiona, ou seja, por que eu estou tendo essa emoção? Mas já foi, entende? Você não controla. Tipo, vou ter, não vou ter. Você não controla as emoções. Você controla o seu comportamento depois que a química ocorreu nos seus sonhos. Eu explico isso muito no livro sobre as emoções, o que são as emoções. É o nosso GPS. É um guia dizendo para onde você está indo, o que está acontecendo, se você tem uma trava ou não. Entende? O que acontece quando você tem raiva? O que acontece quando você tem medo? Por que isso acontece? Eu explico tudo isso aqui no livro e em detalhes. Mas você não controla as emoções. Você controla o seu comportamento. Automaticamente, de acordo com a expansão da consciência, certas emoções começam a não acontecer mais. Você já não sente emoção com certas situações externas. Já não mexe mais com você. Porque você expandiu a consciência e isso não tem mais significado para você. Ou seja, não tem importância. O que é algo importante? É algo que você pega, alguém fala, alguém faz, ou acontece alguma coisa, você importa para dentro de si. Nesse momento que você importa, gera uma química em cima da interpretação que você deu para aquela situação. Ou seja, do ponto de vista que você olhou aquela situação, porque a situação em si não tem significado intrínseco, é você quem dá significado através do seu ponto de vista. Então, quando você muda o seu ponto de vista expandindo a consciência, você não tem mais significado para aquilo. Ou o significado é outro. E aí você tem outra emoção. Porque a emoção, ela vem em cima do seu ponto de vista sobre a situação externa que está acontecendo. Outra pergunta, você já conquistou tudo o que queria usando a lei da atração? Claro que não. E jamais acontecerá isso. É um processo eterno. Sempre vou querer experienciar outras coisas, sempre vou querer evoluir, e sempre vou querer atrair coisas novas. Até porque eu estou num processo eterno de evolução. Então, toda vez que eu evoluo expandindo a consciência sobre algum ponto, eu mudo alguns gostos. Deixo de gostar de outras coisas para gostar de outras. Então, acabo mudando alguns desejos. Então, nunca vai acontecer de acabar os meus desejos em relação a isso. Com certeza, eu já co-criei muita coisa deliciosa, mas não é nada perto do que eu quero ainda. Como você conseguiu chegar a toda essa sabedoria? Quais os livros que leu todos? Como conseguiu fixar todo esse conhecimento? Foi estudando. Eu cheguei a esta sabedoria que eu estou, a esse conhecimento que eu estou, estudando e, o mais importante, aplicando. Aplicar o que você estuda é algo fundamental. Quais os livros que você leu todos? Nossa, eu já li mais de 100 livros, são 107, eu acho. Poderia fazer um vídeo só sobre isso, só sobre eles. Mas, aqui no meu canal, no meu site, aqui, luizgamonal.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, tem o meu site. E, dentro do meu site, tem algumas sugestões de livros que eu já li lá. Não estão todos, mas tem bastante livro lá que eu acho que vale a pena. Porque nem todos que eu li foram bons também. Então, não indico todos que eu li. Mas, todos eles, com certeza, agregaram, de alguma forma, para o meu crescimento espiritual, pessoal, emocional e etc. Como conseguiu fixar todo esse conhecimento? Aplicando. Aplicando. E, uma das coisas que eu acho que mais faz a gente aprender é ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu ali. Então, estudar, aplicar, repetir, repetir, repetir. A repetição é a mãe da retenção. Então, como eu consegui fixar todo esse conhecimento? Repetindo muito. Estudando muito. Entendendo. Aplicando. Entendendo. Ensinando aquilo que eu fazia. Essa é a forma com que eu uso. No meu livro, eu até ensino como estudar. Como você aproveitar o máximo desse livro e de qualquer conhecimento que seja. O que eu faço com 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 A CIDADE NO BRASIL